Música Vai neném, rebola pro papo Tudo bem, pô, fica pelada Cole, 10, 3, que me tem marca Na doate, se de saca Pra minha gang, muito ouro e prata Tô investindo na minha marca Em um ano, a gente arrecada Milhões indo pra estrada Ela quer deixar eu subir Quando tô lá dentro, eu sinto que Diz-liz o qual Jetski Diz-liz o qual Jetski Ela quer ter sem subir Quando tô lá dentro, eu sinto que Diz-liz o qual Jetski Diz-liz o qual Jetski Não é melhor, você já pedi o Uber Não tô de bobeira, porque não sou luz Te levei no BK, até te paguei um Uber Seu pinto é tão grande, eu tenho mente do Hutus Será que vou de Prado ou de Gucci? Tô confuso na escolha do look Meu armário negro tá muito lotado Com as melhores peitas e os melhores lucas Cala a pede, então jogue a cú Tá cursando facula na pú Tô pedindo pica, pois eu tenho placa Comigo é poucas, quando eu pego o taco Só pra nós ficar relax Ela quer tá nos meus seios Nos copos, sigo nos leves Pra Deus só pedindo plesgums Plesgums, bênçãos Que se for dos haters Com como na mesa, pois todo dia é sexta Com como na mesa, pois todo dia é sexta Plesgums, bênçãos Que se for dos haters Com como na mesa, pois todo dia é sexta Com como na mesa Vai neném, rebola pro papo Tudo bem, pode ficar pelado Holidays, pequenininho, tem marca Tabo, artes e de saca Pra minha gang, muito ouro e prata Tô investindo na minha marca Em um ano a gente arrecada Milhões e mil pra estrada Ela quer deixar eu subir Quando tô lá dentro eu sinto que Dizem zu, qual jet ski Dizem zu, qual jet ski Ela quer deixar eu subir Quando tô lá dentro eu sinto que Dizem zu, qual jet ski Dizem zu, qual jet ski Aí caiu, abre mais um canal aí E aí Pedrinho, grava isso aqui mano Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí Vou passar a voz também Vamos Surfista prateado Hoje eu tô voando de cidade Deixa nos picos Bem bravo Tumulto o ano Hoje é dia de maldade Pouco nessa cidade Pouco em todo mundo Pouco nesse beck Vamos fazer barulho Pouco na cidade Pouco em todo mundo Pouco nesse beck Vamos fazer barulho Não é querendo desmereço Alguém Mas quero que se foda Quem nunca me convém Hoje eu tô Contando as notas Dizem Eu tô tranquilo Viajado na Mercedes Pé Vem, pelo tá casgado E eu também Tá tranquilo Pega nada Meu bem Vai mais chupa Engole tudo Que os moleques Pode vir bater de frente Ninguém se te vendo É suruba Com as novinhas Dentro da piscina Vou jogando drink Nela que ela tá na briga Vai neném Rebola pro papo Tudo bem Pode ficar pelada Cola e dance Fique-me tem marca Na boate se destaca Pra minha gang Muito ouro e prata Tô investindo na minha marca Em um ano A gente arrecada Milhões indo pra estrada Ela quer descer e subir Quando eu tô lá dentro Eu sinto que This is o qual jet ski This is o qual jet ski Ela quer descer e subir Quando eu tô lá dentro Eu sinto que This is o qual jet ski This is o qual jet ski This is o qual jet ski Baby, baby Baby That's not that I was a luna, baby This is o qual jet ski This is o qual jet ski This is o qual jet ski Obrigado.